Nós vamos usar um polinômio de Taylor de grau 3 e estimar o erro cometido para aproximar esta integral. É claro que esta integral que está aqui é bastante simples, pode ser resolvida exatamente como está aqui, mas a ideia nossa é ilustrar o método que vai ser aplicado depois a integrais que não têm solução exata. Vamos expandir primeiro o integrando em uma série de Taylor até a terceira ordem. Então, nós vamos escrever cosseno de x como uma série envolvendo coeficientes a serem determinados a zero, a 1 que multiplica x mais a 2x ao quadrado, mais a 3x ao cubo. Aqui nós temos um resto que eu vou chamar R3 de x. Este aqui é o polinômio de Taylor, que eu vou chamar de P3 de x. R3 pode ser dado pela fórmula de Lagrange para o resto, que neste caso é x⁴ sobre 4 fatorial, vezes a quarta derivada da função, que é cosseno, vamos usar a variável t, para t igual a um xi de x, sendo que xi de x é uma função que está entre zero e x. Então, essencialmente, nós temos duas coisas a fazer agora. Uma é determinar quem é P3 e depois determinar qual é o erro cometido na aproximação de cosseno de x por P3 usando a fórmula do resto. Para determinar os coeficientes, nós notamos que, sendo f de x cosseno de x, f de zero é igual a 1. f de zero é igual ao nosso A₀. A derivada de f é menos seno de x. Então, f' em zero é igual a zero e este é o valor do coeficiente A₁. A segunda derivada de f é menos cosseno de x. Então, f' em zero é igual a menos 1, que é igual a... A terceira derivada de f é derivada de menos cosseno de x é seno de x. Portanto, f' de zero é igual a zero. Isto é igual a 3 vezes 3 fatorial. Portanto, a nossa série de Taylor para a função cosseno pode ser escrita como A₀, que é igual a 1, mais A₁ vezes x. A₁ é igual a zero. Mais A₂ vezes x². A₂ é menos 1 meio. Então, aqui eu tenho menos x² sobre 2, mais A₃ vezes x³, mais A₃ é zero. Mais o resto, R₄ de x. Esta, então, é a expressão para P₃ de x, que, na verdade, é igual a P₂ de x. Notando que a quarta derivada de f é, novamente, cosseno de x, nós podemos reescrever isto aqui como 1 meio menos x² mais x⁴ sobre 4 fatorial vezes cosseno de xi de x, sendo que xi de x está entre 0 e x. Vamos agora à integral. Ou seja, nós queremos realmente calcular a integral de 0 até 0,2 de cosseno de x. Então, nós temos que integrar esta série que está aqui. Ou seja, primeiro, o polinômio de Taylor, P₃. Então, 1 menos x² sobre 2 de x. E, aqui, uma integral do resto. Integral de 0 até 0,2 de x⁴ sobre 4 fatorial. vezes cosseno de xi de x. Nesta primeira parte, nós temos, simplesmente, x avaliado entre 0 e 0,2 menos x³ sobre 6 avaliado entre 0 e 0,2 mais este termo aqui, que envolve uma integral que não pode ser calculada diretamente porque xi de x é desconhecido. Então, nós temos 0,2 menos 0,2 ao cubo sobre 6, mais a integral do resto. Este primeiro termo é dado numericamente por este número que está aqui. Portanto, a nossa aproximação é a seguinte. Nós vamos, agora, estimar o erro cometido ao se fazer esta aproximação, estabelecendo um limite superior para o valor desta integral. Então, o erro em valor absoluto é dado exatamente por esta integral. mas, como nós sabemos que o máximo valor do cosseno em módulo é 1, nós também podemos escrever o seguinte. Esta expressão é menor ou igual a esta expressão que está aqui. Isto é igual a 0,2 na quinta dividido por 24 vezes 5. Ou seja, o nosso erro é menor ou igual a 2,666 7 vezes 10 dá menos 6. De fato, esta é uma boa estimativa como nós podemos verificar computando o erro verdadeiro que eu vou chamar de E índice V. Ou seja, computando esta expressão nós obtemos 2,66 vezes 10 na menos 6. Esta extrema proximidade entre o erro estimado e o erro verdadeiro se deve ao fato de que nós estamos avaliando o cosseno nesta integral entre 0 e 0,2. Ou seja, nesta região o cosseno é aproximadamente 1 de modo que coincide com a nossa estimativa. ou seja, coincide com o limite superior desta integral que está aqui. Convém lembrar que só foi possível computar o erro verdadeiro porque o cosseno de x tem uma integral exata. Ou seja, é uma integral fácil de se computar. Na prática, nós quando usamos este método para calcular uma integral aproximada que não é exata é óbvio que nós temos somente um erro estimado.